Senhor Carlos, o senhor tem alguma, algo pra falar em relação a operação? Aqui a gente pode ficar. Nem todo mundo pode receber todas as sementes. Cada um recebe as sementes que aquele período, aquela acidez, aquele tipo de terra é propício pra brotar. Você não vai plantar coqueiro na montanha, não vai plantar araucário e morango na beira da praia. Se eu dou essa ideia no atacado e não nessas coisas que o acaso produz, que tem a espiritualidade envolvida, se eu vou no atacado e espalho, tá mais arriscado eu criar um conflito do que trazer luz. Porque eu tô tratando com a mentalidade totalmente enquadrada. A maioria das pessoas tá com a mentalidade enquadrada. A estrutura social, a estrutura das comunicações, o modelo de ensino é tudo armado pra enquadrar as mentes. Essas mentes não tem tamanho. Aqueles que desenvolvem além do permitido não são a maioria. Então não dá pra falar com todo mundo. Você provoca raiva. Não adianta você plantar semente na pedra. Você plantar semente no deserto. Entendeu? E no meio que nós estamos, atualmente, eu acho que chega a ser arriscado diante de uma coletividade que já tá com tendências ao conflito, à disputa. Existe um estímulo, sobretudo nesse governo aí. Mas antes dele também. Desde que eu sou criança é que há estímulo pro conflito, pra competição, pra disputa, pra não solidariedade. Então como é que eu vou dar uma ideia assim, achando que todo mundo vai absorver? Eu não tenho essa ingenuidade. A sabedoria me manda ser prudente. Eu tenho que pensar nas consequências do que eu tô fazendo. Diante desse quadro, como é que eu vou me comportar? Diante desse quadro, quais os valores que eu vou assumir pra minha vida? É essa reflexão que a gente precisa criar. Ver o quadro do Estado, ver onde é que estão os mais fortes. Aquela coisa simples de você observar. O milionário, o multimilionário, quando ele perde tudo que ele tem, fica a zero. Nenhum cartão, mas ele funciona. Ele mata a família e depois ele se mata. A gente tem vários exemplos de medo de ficar pobre. Eu já vi pobre perder tudo que tem, muitas e muitas vezes. Eu nunca vi um suicídio. Já vi perder família. Perder parentes. Além da casa, de tudo. Começa do zero, fica triste. Desiste e supera. Porque trata com dificuldade a vida inteira. Não é porque ele é superior, não. É porque ele tem o costume de tratar com dificuldade. Quando você vive com facilidade, você não consegue superar dificuldade. Você precisa de alguém pra resolver pra você. Se você tem dinheiro, você paga. Se você não tem dinheiro, você se mata. Você vive na facilidade? Isso serve também pra muitos pais aí, entendeu? Você quer que seu filho seja um bunda mole incapaz? Faz as vontades dele. Facilita a vida dele. Você quer que ele supere dificuldade? Dá dificuldade pra ele. O brilho é de superar dificuldade. Não facilita a vida dele. Porque a vida não facilita a vida de ninguém. A gente está pronto pra superar dificuldade. Agora, o que precisa é essa galera acostumada a superar dificuldade e perceber que são eles que podem construir uma sociedade mais justa. A questão é tomar consciência do seu próprio valor, do seu próprio poder e da necessidade, sua importância dentro da sociedade. Perceber isso. Perceber isso.